Música Queridos amigos e irmãos, celebramos o segundo domingo da Páscoa. Durante 50 dias, 7 vezes 7, a igreja estende a festa da Páscoa. Este tempo se termina no quinquagésimo dia que chamamos Pentecoste. Santo Atanasio dizia que não há mais que um domingo de Páscoa que vai até Pentecostes. Se for verdade que sem a Páscoa não haveria jamais Natal, sabemos que antes de ser anual, os primeiros cristãos a celebravam como memorial da ressurreição do Senhor a cada domingo. Foi somente no século II que a igreja escolheu celebrar a cada ano a festa da Páscoa. De fato, cada domingo é a Páscoa, pois nós celebramos o memorial da morte e ressurreição de Cristo. E a missa ou a Eucaristia constitui no memorial da morte e ressurreição de Cristo o que faz a festa da Páscoa. Que bela carta que é a de São João, que nós ouvimos neste segundo domingo da Páscoa, a qual nos fala sobre a dignidade daqueles e daquelas que creem em Cristo ressuscitado. Quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que por este foi gerado. A Páscoa está apresentada como uma nova criação. E já sobre a cruz da Sexta-feira Santa, a igreja nasce e a sua missão começa na manhã da Páscoa. São João Crisóstomo, no século IV, dizia Do seu lado, do lado aberto de Jesus, saiu sangue e água. Eu disse que essa água e esse sangue são o símbolo do batismo e da Eucaristia. A igreja nasceu desses dois sacramentos. Pelo banho do renascimento e da renovação no Espírito, pelo batismo e pelos mistérios. Mas os sinais do batismo e dos mistérios vêm ao lado. Desse modo, Cristo formou a igreja a partir do seu lado, assim como Deus formou Eva a partir do lado de Adão. E a página do Evangelho, que é proclamada neste segundo domingo da Páscoa, constituía no início da igreja o final do Evangelho de João. O capítulo 21 é um acréscimo posterior, em que os autores quiseram reconciliar os cristãos que acreditavam no papel particular de Pedro e daqueles que davam um lugar preponderante ao discípulo que Jesus amava. Essa página do Evangelho deste domingo traz mensagens importantes. Jesus aparece aos discípulos na noite da Páscoa e no domingo seguinte. Isso significa, primeiramente, a importância da Assembleia Dominical como lugar de encontro do ressuscitado. De maneira que, na primeira Assembleia, Tomé não está. Não há como fazer a experiência do ressuscitado. Foi só no domingo seguinte que também ele conseguiu encontrar o Senhor. O que significa que, ainda hoje, é possível que também nós façamos a experiência do ressuscitado em nossas Assembleias Dominicais. Nessas Assembleias, Cristo se faz presente, apesar das nossas portas enferrujadas. São João nos diz que o ressuscitado da Páscoa é o crucificado da sexta-feira santa. Trata-se, então, de uma continuidade entre o Jesus do Calvário e o Cristo da manhã da Páscoa. No fundo, a ressurreição não elimina a paixão, o sofrimento e a morte. Ele os transforma. Ele nos revela seu sentido. Nós esqueçamos, sobretudo, que nós estamos, no final do século I, em plena perseguição dos cristãos. E é por isso que, olhando para os outros, e especialmente para aqueles e aquelas que levam as marcas e as feridas do crucificado, que os participantes na Assembleia reconhecem o Senhor e experimentam uma grande alegria. Os discípulos ficaram contentes, diz o Evangelho, por verem o Senhor. A paz os invade. Jesus diz, a paz esteja com vocês. Reunidos no nome da nossa fé e da nossa pertença a Cristo, nós somos recriados, investidos no seu Espírito. Tendo falado isso, Jesus soprou sobre eles, dizendo, que o Espírito Santo receba no Espírito Santo. É o Pentecostes. É a missão que começa. Essa nova criação faz dos discípulos cristãos ressuscitados. Precisamos, então, abrir as portas e sair para anunciar a Boa Nova de que Cristo está vivo, de que Ele nos garante a sua presença, de que Ele nos deixa a sua paz e de que Ele nos oferece a sua libertação e a liberdade. Os pecados daqueles que vocês perdoarem serão perdoados, diz Jesus. Os pecados daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. É uma responsabilidade. Temos o poder de libertar as pessoas ou de rejeitar de fazê-lo. Uma coisa é certa. Se nós queremos ser semelhantes a Cristo, a libertação é obrigatória. Estando ausente, no primeiro encontro, no final daquele primeiro dia da semana, Tomé, que é juntamente nosso gêmeo e nosso modelo na fé, ele não fez a experiência do ressuscitado. Ele escutava o testemunho dos outros, mas precisava mais do que isso. Se eu não vir a marca dos pregos nas mãos de Jesus, se eu não colocar o meu dedo na marca dos pregos e se eu não colocar a minha mão no lado dele, eu não acreditarei. Na assembleia do domingo seguinte, oito dias depois, Tomé estava presente. O texto de João não diz que Tomé tocou as feridas de Cristo. Ele diz simplesmente que ele as viu. E o verbo ver, no evangelho de João, tem o mesmo sentido que o verbo crer. Ver conduz necessariamente à fé. A expressão, meu Senhor e meu Deus, é a mais bela profissão de fé do discípulo, que encontra, enfim, o ressuscitado. A bem-aventurança proclamada por Jesus, nesta ocasião, felizes os que acreditaram sem ter visto, se dirige a todos os cristãos de todos os tempos, que estão convidados a crer nos depoimentos das primeiras testemunhas. Isto é, aquelas e aqueles que conheceram a Jesus de Nazaré e que, após a sua morte, lhe reconheceram vivo na comunidade dos discípulos. A experiência deles do ressuscitado é única, no sentido que eles podem verificar a sua autenticidade em relação a esse Jesus que eles conheceram, seguiram, amaram e acompanharam até a morte. De certo modo, eles são testemunhas privilegiadas. E é sobre esse testemunho deles que se funda a fé de todos nós, discípulos dele hoje. Esse texto do Evangelho é uma maravilhosa canção de esperança. É exatamente quando nós fechamos a porta para Jesus, quando colocamos as trancas, que Ele entra e fica aí. É precisamente no momento em que duvidamos mais dEle que Jesus chega. É na noite que nasce o dia. É no inverno que a primavera começa. É quando não há mais razão para crer que a fé abre os olhos. Jesus, as trancas estão colocadas. A porta está hermeticamente fechada. E, no entanto, Jesus está aí. Ele não está fora de nós. Ele está dentro. Ele se apresenta. A paz esteja com vocês. Jesus não faz reproches nem acusações. Ele é a paz. A paz esteja com vocês. Senhor Jesus, Tu és o belo pastor que entras no cenáculo fechado, que é o nosso túmulo. Nos mostras nas mãos e no lado aberto as marcas do Teu amor e nos tiras da prisão. Tu, o Crucificado, não és um falido, derrotado pelo mal. Vencedor da morte, estás verdadeiramente no meio de nós, na Tua glória. Nos mostras as feridas de onde jorra a nossa salvação, para que as contemplemos e as toquemos. Delas flui aquela paz que transborda em alegria. E nesta alegria está a nossa ressurreição. A Tua alegria, Senhor, é a nossa força para uma vida nova. Faz-nos sair do túmulo. Comunica-nos o perfume da Tua ressurreição e faz-nos viver do Teu amor por nós. Nós te damos graças pelo primeiro dia da semana que se renova todos os oito dias depois da Páscoa de Jesus e pelo sopro do Teu Espírito Santo que renova as nossas comunidades na Eucaristia. Que a Tua paz esteja sempre conosco e o Teu Espírito guiando a nossa fé leve-nos a confessar-te, meu Senhor e meu Deus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém.